E David, por que que algumas linhas de Exu foram deixando de existir? Vamos dizer assim, não chegam bem mais em terra, o que é um Tzu? Não tem médio. Não tem médio que receba? Não tem médio que consiga ter a canalização desse médio, desse Exu, não tem. Porque hoje você vê muito, muito, Felipe, muito, 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 as pessoas trabalhando com esse Exu muito raso. Eu fico assim, eu discordo muito, cara, assim, me perdoem os quimbandeiros aí, o pessoal que já passou por aqui. Mas essa história de falar assim, ah, o Exu de Umbanda não tem nada a ver com o Exu de Quimbanda. O Exu de Quimbanda é o Exu territorial. É... Dizem que o Exu em si já é territorialista, né? É verdade, pessoal. Que aí na Quimbanda é onde que é a casa dele mesmo, porque ali ele que manda. Mas o reino do Exu, o Exu, ele trabalha, se ele tiver uma casa bem estabelecida, né, dentro daquilo que é a importância, a importância não, mas a conexão com essa linhagem, ele vai trabalhar dentro do reino dele. Ele vai trabalhar dentro do contexto dele sem freio nenhum. Por isso que antigamente as casas, por exemplo, fechavam o Congar. Por quê? Com a intenção de que aquela energia não chocasse, não conflitasse. Então agora eu estou trabalhando com algo nebuloso, algo escuro, algo proibido. Porque lá está o altar de Jesus Cristo, lá. Então eu não posso conflitar com o dito demônio, né? Então eles tinham esse cuidado de afastar essas energias e separar literalmente. Você tinha manifestações grandiosas, assim. Acho que a Mãe Conceição, se não me engano, que manifestava o seu rei da lira. Porra, olha o que aquela mulher fez. Olha o que aquela mulher fez. Se ela fizer isso, não tem espaço pra uma mulher daquela fazer isso. Conta o que ela fez. Não, ela é famosa porque ela conduzia carnaval. O Exu manifestado. O Exu manifestado no Chacrinha. Que as chacretes todas começaram a sentir irradiação de bomba gira. O Boni tirou o programa do ar. Isso está lá na biografia do Chacrinha. E essa Mãe de Santo... Olha a intensidade desse Exu manifestado. Entende? Então nós não estamos tão distantes assim. Nós estamos nos anos 70, 80. É. Não é tão distante assim. Então por que o Exu de Umbanda hoje virou um Borocochô, um Brocha? Porque ele é mais fraco do que o Exu da Kimbanda. Quem é que mede isso? Então é que tá. Mas você acha que também não tem a ver com aquela... Como a gente está falando da padronização. Então meio que parece que estão colocando na coleira as entidades. Sim, mas é exata... Isso eu concordo. Eu não posso medir intensidade. Eu posso falar que ele está sendo castrado. Então a castração da entidade se dá por um padrão. Aonde... E outra, né cara? É o que eu falo. Terreiro hoje em dia... Tudo quanto é lugar. Qualquer lugar você tem Terreiro. Grande Centro. Não tem mais aquela história da menina sair dos jardins e ir para o extremo da Zona Sul para poder visitar Terreiro. Ela desce do... Do metrô ou sai de cara com o Terreiro de Macomba? Não é nem cara. E aí como é que você entra na burguesia com o Terreiro no mesmo padrão da periferia? Com a mesma linguagem da periferia. Elitizando ele. Deixando de uma forma serena. Mostrando que é uma biblioteca. Entendeu? Você tem que elitizar. Você tem que fazer... Você vai moldar ele da maneira que o pessoal lá vive. Precisa. Aí eu concordo. Ah, você gourmetizou a parada. Gourmetizou. Exatamente. Então você não vai ter aquela intensidade, aquela potência. Então eu não preciso de assentamento. Eu não preciso do EG. Eu não preciso de elemento X, Y, Z. Exu agora só toma Ballantyne de 18 anos. Bucanas. Agora eu tenho o eixo do ouro, a pombagira do ouro, que anda de smoke, que anda de gravatinha dourada, que trabalha o dinheiro, o aquazinho, né? Então todo mundo tá querendo ser bem de vida. Mas vai olhar como você levantou a estrutura daquelas pessoas em cima da necessidade do mais fraco. Mas é que tá... Tendo em vista que é uma entidade que tem toda uma força espiritual também, ela não tem esse poder de... Tá uma rasteira no médio? É. Lógico que tá. Porque justamente pelo fato de tá sendo castrada, tá sendo colocada numa coleira... Exu é uma figura muito neutra. Então ele fala o seguinte, ó, eu tô aqui com a minha potência. Você quer? Não quer? Foda-se. Quem tá perdendo é você, não sou eu. Você acha que você tá ganhando. Mas você tá perdendo. E aí chega uma hora que você vê que aquela pessoa vai desvitalizando no caminhar dela. E aí você tem que acompanhar a história da pessoa, entendeu? Porque o Exu, ele poderia te dar acesso, te dar vitalidade, te dar possibilidade, te dar mais caminhos, te dar orientações muito mais potentes se você acessasse a força dele como um todo. Se você não canaliza isso, você vai virar um raso. Então hoje as pessoas, elas estão no espelho d'água, na profunda.